E foi enterrado hoje o corpo do menino de 5 anos, morto pela mãe em Valentim Gentil. A criança teve morte encefálica depois de ter sofrido um traumatismo craniano. De acordo com a polícia, a mãe que confessou ter agredido e provocado a morte do filho, diz que se arrependeu de cometer o crime depois que retomou a consciência. Stephanie Oliveira Lima, de 29 anos, disse que a agressão foi motivada porque ela estava alcoolizada. O menino foi levado pela própria agressora a um posto de saúde com ferimentos na cabeça e inicialmente disse aos médicos que ele havia caído de bicicleta. Mas devido à gravidade dos ferimentos, a polícia foi acionada e a criança foi transferida para o Hospital da Criança em Maternidade de Rio Preto, onde foi constatado traumatismo craniano. Stephanie, que trabalha em um berçário de Valentim Gentil e tem outros dois filhos, foi encaminhada para a cadeia de Nhandeara. Ela vai responder por homicídio qualificado. A Prefeitura de Valentim Gentil disse que, diante da situação, a mulher foi afastada do cargo até que a investigação seja concluída.